Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje vocês vão ver a minha primeira receita da cozinha nova, gente, eu tô muito feliz e eu espero que vocês venham gostar dessa receita, só que hoje eu vou lançar um desafio pra vocês. A receita de hoje vai ser uma deliciosa amôndega, gente, aquelas amôndegas com molho deliciosa que eu vou estar ensinando pra vocês. Só que o desafio dessa vez vai ser, gente, eu vou ensinar vocês a fazer essa amôndega e eu quero que vocês façam em casa, que vocês tirem uma foto e me mandem lá no meu direct no Instagram que eu vou estar repostando nos meus stories, hein? Olha só que responsabilidade, gente, você tem que me mandar a foto da sua receita, como que ela ficou, as amôndegas deliciosas e eu vou repostar no meu Instagram, eu vou marcar você, hein? Então, tudo que eu ensinar aqui eu quero que vocês façam porque essa receita é deliciosa. Eu vou mostrar aqui agora pra vocês, então, os ingredientes da nossa amôndega e o passo a passo. Vem comigo! Meus amores, eu já preparei todos os ingredientes pra eu mostrar pra vocês, ó. Aqui, gente, são os ingredientes pra você preparar a carne moída, ó. Aqui eu piquei já meia cebola, aqui tem um pedaço de pimentão verde e dois dentes de alho. Aqui, gente, tem meio quilo de carne moída, tá bom? Aqui eu vou usar duas colheres de óleo, eu coloquei aqui, mas depois eu vou contar duas colheres de óleo. Um ovo, certo? E aqui, é... Isso daqui é a farinha de rosca. A farinha de rosca eu não vou passar a quantidade. Você vai colocar a quantidade até dar liga na sua carne moída. Então, você vai polvilhando por cima até dar liga na carne moída, tá bom? E aqui eu vou usar um sazon, vou colocar esse daqui, ó, que é tempero nordestino, que é uma delícia. E vou colocar orégano, tá bom, gente? E aqui é os ingredientes do molho. Eu vou usar o molho de tomate, vou usar um dente de alho e um terço de uma cebola. Eu vou fritar esses dois pra mim fazer aquele molho de tomate bem gostoso. Então, o primeiro passo pra nossa receita, eu vou misturar esses ingredientes aqui na minha carne moída. Vou mexer bem, vou colocar os temperos aqui, que é os temperos que eu separei. Depois eu vou colocar o ovo, vou misturar bastante, vou colocar o óleo. E por último, eu vou colocar a nossa farinha de rosca pra dar liga, tá bom? Vocês vão acompanhar agora, então, passo a passo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é o ponto aqui da nossa bomba, tá vendo? A liga dele, pode ver que ela fica bem durinha, ó. Se a gente fazer uma bola só, ela fica, tá vendo? Esse é o ponto pra você que tá bom pra você enrolar, tá vendo? Tá bem firme, tá bem firme, ó. Então, agora eu vou enrolar bolinha por bolinha. O tamanho, você escolhe o tamanho que você quer, de acordo com a quantidade de pessoas que tem na sua casa, tá bom? O tamanho, você escolhe o tamanho que você quer, de acordo com a quantidade de pessoas que tem na sua casa, tá bom? Não, tá bom? O tamanho, você escolheu, tá bom? O tamanho, você escolheu. Agora que as nossas almôndegas estão todas enroladinhas, o próximo passo, gente, a gente vai ter que fritar essas almôndegas antes de fazer o molho. Só que como eu não tenho uma frigideira grande pra fritar as almôndegas, eu vou colocar no meu bril. Mas aí na sua casa você pode fritar numa frigideira grande ou numa panela grande, gente. Eu vou colocar no meu bril porque é grande e eu consigo colocar todas as almôndegas de uma vez, tá bom? Então você vai fritar elas pra elas dar aquela liga bem bonitinha, ficar com aquela corzinha bem bonitinha. E depois a gente vai pro próximo passo que é o molho, tá bom? Aqui está o meu bril, gente. Eu vou colocar ele pra esquentar. Você tem que colocar a almôndega com fio de óleo, ó. Aqui eu vou colocar aquele óleo que já tava aqui. Esse óleo tem que tá bem quente pra almôndega não grudar. E aí a gente vai virando a almôndega aos poucos até ela ficar bem tonadinha, tá bom? E aí a gente vai virando. Gente, esse é um ponto bom pra você já tirar suas almôndegas, ó. Tá vendo que é só pra dar aquela douradinha mesmo, só pra dar aquela fritadinha. Então agora eu vou tirar essas e vou colocar as outras, tá bom? Próximo passo, gente. Agora com a nossa almôndega só estão fritinhas e douradinhas. Olha só que linda que elas ficaram. Próximo passo, então, é o molho, gente. Aqui eu já coloquei um fio de óleo na nossa panela. Eu vou acrescentar aquela cebola, tipo, então vocês deixam ficadinho. E aquele alho, vou colocar pra fritar, gente, pra dar aquela refogada. E depois da refogada a gente vai acrescentar o molho, vai acrescentar uma pitada de sal ao seu gosto. Depois que esse molho ferver, gente, eu vou acrescentar todas as almôndegas e vou deixar cozinhar por 10 minutos. E depois da refogada a gente vai acrescentar todas as almôndegas e vou acrescentar todas as almôndegas. E depois da refogada a gente vai acrescentar todas as almôndegas. Meus amores, está pronta a nossa almôndegas. Vocês viram aí que lindas que elas ficavam. Ficou uma delícia, gente. Agora eu quero falar pra vocês que o prato da almôndegas, gente, é um prato tão gostoso de se fazer, tão gostoso de comer, que você pode comer com macarrão ou com arroz também. Você pode usar a sua criatividade e comer com o que você quiser, tá bom? Eu preparei aqui dos dois jeitos, um pouquinho de macarrão e um pouco de arroz pra vocês verem como fica lindo o prato e como fica uma delícia. E eu espero realmente que vocês façam em casa esse prato, que vocês tirem uma foto. Me mandem pelo direct do Instagram, gente, que eu vou estar repostando lá no meu stories, tá bom, gente? Eu conto uma foto de vocês, hein? Meus amores, agora eles vão experimentar essa delícia. Olha só que esse prato lindo. É pra comer ou pra ficar olhando só? Que outro prato bonito. Tá tão lindo, gente, porque a gente não tá até com dó de comer, olha só. Cissa, qual que a senhora quer? O arroz ou o macarrão? Qual que você quer? Eu quero um macarrão, fala desse cara, e do macarrão. Do macarrão ela quer? Não? Não, eu quero só do macarrão. Não, tá, tira. Eu sou que tá gostoso. Vou dar na boquinha dela, gente. Isso que é um filho, viu? Isso que é um filho, olha isso aqui, gente. Delícia. Vou dar na boquinha. Nossa, só um pouquinho, gente, tá aí. Ai, eu não vou arrumar de nada. Tá bom, Cissa, tá aprovado? Tá, deixa? Meus amores, faça em casa, eu vou experimentar. Tira a foto, vou experimentar isso daqui. Olha, olha que lindo, gente. Olha que prato mais lindo. Aí, pede aqui, dá uma derrubadinha assim no arroz. Só Ana Maria Braga faz. Aí vem aqui. Hum, que delícia. Meu Deus do céu. Calma, João. Meus amores. Vamos esperar as fotos, hein? Eu quero ver as fotos, viu, gente? Quero ver a foto que você fazendo em casa e mandando pra gente. Então, você tá muito delícia. E eu? Posso comer agora? Pode. Pode. Vai comigo, tá muito delícia. Aprovado, hein? Agora vamos comer, né? Não, 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 não. Não, 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 não.